Olá galera, na Ação dos Sangradores aqui, pessoal, tá começando mais um vídeo, mas não, já se inscreve no canal, são mais de 300 vídeos, ó, mentes sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa Ação dos Sangradores. Pessoal, hoje eu vim falar da Ferreira Barretos, a Ferreira Barretos está no mercado desde 1980 e tem produtos de alta qualidade, pessoal, e você sabia que sendo associado ao movimento nacional você ganha 10% de desconto em compra mínima de 100 reais? Se você fez uma compra, deu 100 reais ou mais de 100 reais, 10% de desconto, pessoal, então não perca tempo, já cadastre aqui, sejam associados ao movimento, isso ajuda o nosso movimento a crescer, pessoal, e hoje também eu vim falar sobre as lâminas, Pessoal, da Ferreira Barretos, que são lâminas que já estão no mercado há muito tempo e são lâminas de altíssima qualidade. Olha aqui, pessoal, estou mostrando as lâminas de estilo, pessoal, quem usa sabe que essas lâminas são magníficas, aqui em casa a gente praticamente só usa delas, Então, não perca tempo, se você quer garantir lâminas e estilo para a sua faca, não perca tempo, pessoal, já vem para a Ferreira Barretos, sendo associado ao movimento, 10% de desconto em compras mínimas de 100 reais. Aqui você também pode achar lâminas da Ferreira Barretos também, que é de ótima qualidade também, pessoal, então é isso, pessoal, não perca tempo, quer garantir lâminas da estilo, lâminas da Ferreira Barretos? É na Ferreira Barretos, pessoal, sendo associado, mais uma vez, 10% de desconto em compras mínimas de 100 reais. Então, você quer pegar e resolve assim, ah, eu já vou comprar tudo que tenho que comprar, já compra, deu acima de 100 reais ou mínimo 100 reais, você vai ter 10% de desconto sendo associado, pessoal. Então, lá você pode estar fazendo a sua compra, né, pode estar comprando tudo que você precisa, né, e ainda garantindo desconto, né, sendo associado do movimento. Então, não perca tempo, se associa ao movimento, vou estar deixando o link aqui, ó, no primeiro comentário, o link da associação, né, para você se associar, e no segundo comentário, a loja online da Ferreira Barretos, onde você pode estar comprando os produtos, né. Então, não perca tempo, pessoal, vem garantir seu produto Ferreira Barretos, porque aqui é de qualidade.